Ó, o livro mais importante que você pode ler na vida, se você está começando sua vida acadêmica, é um livro que não tem na lista não. Napoleon Hill, Napoleon Hill, pense em riqueza. Napoleon Hill, ele ensina como você tem que encarar a vida, encarar a Deus, encarar o sexo. A maioria dos bilionários conhece esse livro como um livro de cabeceira, certo? Inclusive aumentou minha fé, e que extremamente, se vocês puderem ler, leiam, pense em riqueza, acha PDF fácil na internet. Agora, pra sua vida pessoal, agora pra sua vida fora de casa, pra você ser capaz de discutir política pública, existe um outro livro que tem 73 páginas, sem citações, é uma palestra como isso aqui, de Mises, na Argentina, chama As Seis Lições. Se você não lê As Seis Lições, eu recomendo que você não emita nenhuma opinião pública sobre nenhuma política pública, você vai estar falando merda. Tipo assim, você não leu esse livro, não emita nenhuma opinião. Tipo assim, lê esse livro antes de você pensar em propor qualquer coisa pra outras pessoas. As Seis Lições, de Lutz Wigman, dizem, tem de graça, PDF na internet, dezenas de sites. Vocês leem duas horas.